E aí pessoal, eu sou o Factors Gamings para mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje, eu estou aqui no provável, futuramente servidor de MindBloader nosso, da galera, dos inscritos, que eu estou fazendo, estava eu e o Checratos, que é o Thiago que comentou o vídeo e tal, estava fazendo esse servidor, aí o meu computador começou a dar uns doidos e tal, mas provavelmente daqui a uns tempos eu vou abrir novamente para os meus inscritos, para todo mundo, e estou até pensando em fazer a parte 2 do lado de como criar um servidor de MindBloader para hospedar, só que por enquanto não está dando, falta postar e tal, mas mais para frente. Bom, hoje o que eu vou fazer? Vou ensinar os comandos simples para caso você tenha um servidor de MindBloader, estar ensinando como é que você vai agir e tal, também vou estar ensinando a outra parte de como criar um servidor de MindBloader, como instalar plugins, para melhorar. como é, por exemplo, barra spawn, por exemplo, que é para você ir direto para o seu spawn, né galera, peraí, eu diminuo um pouco, vou ter que pausar aqui, bom, voltei galera, bom, é aqui ó, é, como vocês estão vendo aqui ó, peraí, deixa eu tirar um negócio aqui, aqui ó, foi nós que fizemos o spawn, foi eu, né, o Checkrides, BR e o José, caso você veja o Checkrides aí, pode agradecer, né, aqui nesse vídeo, várias coisas aqui e tal, bom, então vamos lá para os comandos, é, bom, o primeiro comando é para você colocar, é, block guard, ou seja, você quer proteger a sua spawn, você vai fazer barra, deixa eu ver se eu lembro ainda, porque faz um tempo que eu não jogo, barra, sete, não, é, barra, acho que é barra BG, daí vai aparecer várias coisas, mas se eu não me engano, é, barra, é, barra WAND, que vai aparecer esses dois blocos azul, não, não é barra WAND, tá merda, nem lembro, barra, BG, WAND, é, isso aí ó, daí vai dar, que é o ORD EDIT, né, daí vai aparecer esses dois blocos, o que você vai fazer, você, por exemplo, vou colocar aqui, vou colocar esse aqui ó, vou colocar alguns blocos de terra, tá, coloquei, você vai, é, vai quebrar ali, vai colocar esse aqui, daí, você vai vir aqui nesse buraco, vai entrar, pera, deixa eu colocar aqui de novo, vai deixar isso aí, colocar de novo, tá, você fez isso, você vai vir aqui, vai editar, vai editar, vai editar, barra, sete, você não esquece, onze, um, não, é esse parado, barra, você edita, barra, sete, onze, um, não, também não é assim, mano, eu tô bugado demais, onze, um, puta merda, velho, eu nem lembro, tô tentando ensinar uma coisa que eu nem lembro, bom, eu vou tentar descobrir aqui, quando eu descobrir, eu volto, galera, vou tentar descobrir aqui, o negócio é o seguinte, você vai digitar, no barra blogguard, bg, pose, um, tudo assim, daí ele vai registrar esse local, que é esse buraco aqui, daí também tem como registrar de manhã, barra, que é barra, time, trezentos e sessenta, não, não treino, trezentos e sessenta, aí vai ficar de manhã, a noite é duzentos e cinquenta, se não me engano, daí, você vai colocar o amarelo, o outro bloco amarelo, você vai colocar ele em cima de alguma coisa, isso é aqui, quando você colocar, você vai ver que vai ficar essa linha preta, entendeu, e volta, daí, você vai vir aqui, na onde você colocou o bloco amarelo, você pode fazer isso no spam, entendeu, daí, você vai digitar aqui, é, barra, bg, pose, dois, que é o amarelo, o amarelo é o dois, pronto, aí você vai colocar o nome, de onde vai ser, entendeu, por exemplo, vou digitar aqui, barra, bg, sete, e o nome da região, por exemplo, terra, pronto, tá guardada a guerra, e eu sou, só eu sou um membro, se eu quiser adicionar mais membro, tá aqui os comandos, ó, como, é só você digitar, barra, bg, vai aparecer todos os comandos aqui embaixo, e aí, você vai saber, e tal, se você quiser adicionar uma outra pessoa, e tal, daí, você pode digitar, é, barra, ranking, e aí, você diga o nome da pessoa, que você quer dar um ranking, e no começo, quando você criei o server, vai ter só, moderador, administrador, helper, builder, só esse, e aí, você pode adicionar o nome da pessoa, e tal, e, depois do nome da pessoa, o ranking ela vai ter, também tem, deixa eu ver o outro comando, tem, barra, barra, tp, e a pessoa que você quer teleportar, barra, barra, set, spawn, que é pra onde todos os players vão nascer, e isso aí, mais ou menos isso, também tem, você pode usar esse aqui pra construir coisas, ou seja, você marca um aqui, e você sai de perto, deixa eu lembrar como é que eram os comandos aqui, se eu não me engano, você digita a barra, barra, set, cinco, se eu não me engano, não, deixa eu ver, barra, bg, deixa eu ver aqui, onde que eram, adicionar mais blocos, você trabalha muito com o wordedit aqui também, não, 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 você pode adicionar blocos, deixa eu ver, barra, set, se eu não me engano é pirâmide, cara, tô muito, já fiquei muito tempo, pirâmide, sim, por exemplo, não, não vai tá certo, você usa pra construir, mas, isso aí é outra coisa, não é, bom, então é isso, alguns comandos aí básicos, né, quando eu abrir o seu vídeo tal, eu vou tá ensinando mais ainda, e eu vou ensinar você também, no próximo tutorial, então é isso, escrevendo no canal se você gostou, até os favoritos, valeu, falou, e quiz, até o próximo,